E aí gente, como vocês estão? Bem-vindo ao segundo episódio de Reformando o Quarto de Alice Pessoa Esse vídeo é um diário de reforma, como vocês já sabem, se você ainda não assistiu o primeiro episódio desse vídeo Eu vou deixar aqui o link nos cards pra vocês assistirem, que tá muito bom Meu pai vai me ajudar a fazer um estando de livros Aí você pergunta assim pra mim, Alice, como é que você fez esse estando de livro? Se você não assistiu o outro vídeo que foi o novo guarda-roupa, se você não assistiu, vai assistir Lá tinha o guarda-roupa de Aquiles, que ele era meio torto assim E eu deixei uma foto pra vocês verem É melhor do que gastar um dinheirão comprando um estando de livros, é melhor a gente fazer Então a gente pegou peças do outro guarda-roupa de Aquiles Foi montando um estando de livros do jeitinho que a gente quer O tamanho certinho que eu queria, tudo certinho E se você não tá entendendo o que eu tô falando É que eu estou fazendo um vídeo de dinheiro de reforma com 3 ou 2, 3 ou 4 episódios Mostrando eu reformando meu quarto Eu tinha feito um vídeo antes de um vídeo de tour mostrando pelo meu quarto E lá eu falei que tinha coisa que eu não gostava Então eu resolvi aqui dar uma reformada Então antes que o vídeo começar realmente Eu peço pra vocês fazer o que, gente? Se inscrever no canal, compartilhar com todos os amigos Me sigam também lá no meu Instagram Que eu sempre tô falando lá com vocês alguma coisa sobre o quarto Ou sobre tudo da minha vida Então me sigam lá pra acompanhar tudo Lembrando que quando a gente chegar em 1000 inscritos Vai ter uma surpresa muito, 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 muito top pra vocês No episódio de hoje eu vou reformar essa parede aqui que vocês estão vendo Eu vou deixar uma foto pra vocês como é que ela é Só que tá faltando um quadro nela Porque eu já tenho tirado na hora lá o quadro Então eu vou deixar só pra vocês verem como é que ela é Bom, gente, nesse momento aqui que eu tô gravando o vídeo No dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo Meu pai e eu já fez aqui, ó A estante de livros E eu vou deixar aí passo a passo O leitura como a gente fez Pra vocês entenderem Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Gente, como vocês viram, que não é o sofá no meio do quarto, mas eu vou mostrar a vocês. Como vocês viram, né, aqui, que meu pai fez comigo, ó, é assim. Infelizmente ficou essa parte aqui, mas eu vou tentar tirar, ó. Isso aqui eu vou tentar resolver. Isso aqui eu vou pintar de outra cor, pintar de um preto ou alguma coisa do tipo. Essas coisas aqui, ó, na parede. Vou tirar tudinho, tirar essa coisa aqui tudinho, essa bagunça aqui tudinho, sabe? Tirar tudo isso aqui e colocar quadros aqui ao redor, quadros. E é isso, gente. Pode estar um pouquinho estranho porque tá um azul assim do nada, né, um azul, mas isso vai melhorar, tá? Vou organizar aqui pra poder colocar aqueles livros daqui, ó. Vou botar tudo certinho aqui. Tentar, né, colocar certinho. Eu vou dar uma limpada aqui. Amanhã eu faço isso e mostro tudo a vocês, beleza? Oi, gente, eu tenho dia 2 de novembro. Eu só vim relatar a vocês que, ó, pra sessão, eu e meu pai fez esse aí negocinho dia 1, tá? Foi ontem. Dia 2 eu tô aqui pra eu limpar, passar um paninho nele e vou mostrar pra vocês fazendo essas coisas. Gente, agora que eu dei uma limpada geral, tô aqui com os livros. Já tirei da estante que tava ali pra botar ali. Vou tentar organizar direitinho, né, não sei se vai ficar legal. Eu não sei se eu disse a vocês, mas esses quadros aqui vão sair e eu vou comprar quadros novos ainda nesse vídeo, tá? Então, aguarde quadros, negócio de cama, tudo pra vocês. Então, aguardem. Mas no episódio de hoje vocês iam ver eu comprando e eu montando isso aqui. No próximo episódio vai ser eu montando os quadros e botando o negocinho da cama. Então, aguardem que vai dar muito legal. Olha aqui, gente, como ficou. Ficou lindo, eu amei, eu amei, eu amei. Quando eu cobrir isso aqui tudo, me atingam, vai ficar lindo. Mas, por enquanto, tá assim, né? Futuramente eu vou ter um bocado de livros que eu vou colocar aqui, vai ficar maravilhoso. Por enquanto, gente, vai ser isso mesmo. Eu não sei quando eu vou aparecer aqui, mas eu posso aparecer quando eu for comprar as coisas pra eu botar os quadros ou coisa assim. Bom, gente, olha, eu acabei de chegar do shopping hoje e do centro, né? Que eu fui no centro de manhã e no shopping de tarde. Ai, meu Deus do céu, eu tô morrendo de cansaço. Mas eu comprei várias coisas pra fazer decoração. Comprei isso aqui que eu... Olha, foi o mais caro, mas também é o que eu mais amei, ó. Vocês sabem o que é isso, gente? Isso aqui vai ficar maravilhoso. Eu vou mostrar tudo, não sei quando, mas algum dia eu vou mostrar tudo pra vocês. Ou vocês vão ver tudo direitinho. Por enquanto só tá assim, ó. Simplesinho. Mas a cama tá assim, ó. Minha cama sempre foi assim, colorida. Travesseiro de uma cor e a coisa de outra cor. É assim mesmo, gente, a vida é assim. Mas agora não vai ser mais, porque... Comprei até quadro. Até quadro, colocando essa parede maravilhosa. Gente, dia 9 de novembro e eu já vou mostrar os produtinhos que eu comprei. Esses produtinhos não, né? As coisas que eu comprei pra enfeitar. Eu tinha esquecido de contar duas coisas a vocês. Primeira, eu tô enfeitando o quarto, essa parede aqui. Por quê? Porque vai ser onde eu vou fazer meus vídeos. Vai ser o fundo, vai ser o cenário dos vídeos. E a segunda coisa é que eu não vou organizar a parede nesse vídeo, tá? Eu vou organizar no próximo, que é o terceiro, né? Que eu vou organizar tudo no meu quarto. Tipo, tudo que tá faltando. As bagunças dali, as bagunças daqui, dali, dali. De tudo, de tudo. Vou organizar tudo. Então, nesse vídeo, eu só vou mostrar as coisas que eu comprei, sabe? E agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Vocês já estão vendo um spoiler aqui, ó. Eu amei isso aqui, sério. Vou botar logo aqui, ó. Fica lindo. Dá uma ajeitada, né? Aí vai ter, aí, dos quadros que eu vou colocar, vai ficar maravilhoso. Vai ter um cenário maravilhoso. E tá aqui a sacola das coisas. Eu coloquei tudo na sacola mesmo, mas essas são sacolas diferentes, né? Então, primeiramente, eu vou mostrar a almofada. Ainda vou comprar outra, tá? Essa almofada, gente, olha que linda, olha que fofinho. Essa aqui eu vou colocar pra enfeitar a cama, junto com os negócios que eu comprei, que eu vou mostrar aqui a pouco. Vou comprar outra dessa daqui, pra ficar duas, sabe? Porque meu dinheiro, quando eu fui comprar, tinha acabado, né? Aí só dava pra uma mesmo. Mas depois eu vou comprar outra, vai ficar maravilhoso. Ela tinha várias cores. Eu escolhi um cinza mesmo, porque preferi cinza, né? Aqui dentro tem tipo um travesseiro desse, só que dobrado assim, ó. Pra ficar mais fofinho ainda, entendeu? Eu tô estressando com o meu próprio cenário. Mas é ok. Tá legal? Fica aí, querido. Fica aí. Vamos agora pros quadros, gente. Eu comprei três quadros. Eu comprei pra colocar logo aqui atrás, dessa partezinha aqui. Eu achei lindo, eu achei lindo. Vou mostrar pra vocês o primeiro, ó. A única coisa impossível é aquele que você não tenta. Eu achei linda essa frase. Tá toda com a embalagem. Eu vou tirar essa embalagem, eu vou tirar tudo num próximo vídeo. Tem esse quadro aqui também. Seja quem você quer ter coberto. Lindo, lindo, lindo. E por último, tem esse quadro aqui, ó. Seja sua própria inspiração. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse no meio. Esse do lado. Esse é difícil de pegar, né, galera? Mas vamos lá tentar. Tá assim, entendeu? Não sei se... Gente, isso aqui é o meu preferido. Que vai ser a coxa da cama. O lençol. É um kit de fronha. Tem esse lado aqui. E esse lado. Tanto faz você escolher. Ah, eu quero ficar com esse lado. Eu quero ficar com esse. Eu amei, gente. É muito lindo. Olha aqui a coxa. Tem outro lado também. Que eu falei a vocês. Esse tipo eu tô amando. Tá aí, dá pra perceber aqui, ó. Tá aí, dá. Tudo tá aí, gente. Sério, eu tô amando. Aí eu comprei o desse. Eu amei, amei, amei. Sério. Foi um dos meus mais preferidos. Não vai dar pra enfeitar o quarto bem direitinho. Vai ficar um luxo, um luxo. Sinceramente, eu tô muito assustada pro próximo vídeo de reformando o quarto desse. Que vai ficar lindo, lindo, lindo. Olha aquele jeito como é que tá. Subir na cadeira vai ficar legal. Isso aqui também. Essas coisas aqui de cima. Eu vou tirar tudo. Isso aqui vai ficar tudo maravilhoso. Tudo lindo. E como eu tava falando, ó. Só que, ó, a câmera tá horrível. Mas, ok. Olha aqui direitinho pra vocês verem como é que tá. Aqui tá a coleção e aqui tá o negocinho. Tá simples. Ainda falta esse lado aqui, ó. E ainda vai encher. Ainda vai terminar o vídeo por aqui. Deixa muito, muito like pro próximo vídeo de reformando o quarto. Se ainda deixar o like, tem que fazer o quê? Deixar o like. Se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus amigos. Todos os seus amigos. Agora, gente, está rumo. Quantos inscritos? Não, inscritos inscritos. Não, inscritos inscritos. Dia 6, parece. Dia 6 de novembro. Então, eu agradeço a vocês de coração. Vocês são muito, muito... Não esqueçam que o vídeo todo é ter assistência, tá bom? E é isso, gente. No próximo vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês organizando tudo. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.